Olá, meus amigos que fizeram a prática de Direito do Trabalho, 19º exame da OAB. Eu estou aqui em substituição à professora Michele e ao professor André Tessier, que infelizmente não puderam estar aqui, mas repassaram as respostas para vocês do gabarito em relação à segunda fase de Direito do Trabalho. Os dois desejaram para vocês toda a sorte e esperam encontrá-los no Churrasco da Vitória. Bom, a peça era um recurso ordinário, ok? Na folha de rosto você faria endereçamento à 50ª vara do trabalho de Vitória no Espírito Santo, o fundamento estaria no artigo 895, inciso 1 da CLT e as custas seriam no valor de R$ 200,00 conforme guia GRU. Você faria o depósito recursal no valor de R$ 8.183,06 conforme guia GFIP, ok? Você faria nessa folha de rosto o pedido de recebimento, recebimento, intimação do recorrido para apresentar contra as razões e remessa ao TRT da 17ª região, ok? As razões seriam endereçadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região e você diria que, basicamente, que seria ter sido feito um acordo na comissão, que o acordo feito na comissão de conciliação prévia possuiria eficácia liberatorial geral, ok? Liberatória geral, exceto contra as parcelas ressalvadas, o que não seria o caso dessa peça, ok? Indicando o artigo 625, letra E, de elefante, parágrafo único da CLT. Sobre o descanso semanal remunerado, você colocaria a majoração do valor do descanso semanal remunerado em razão da integração das horas extras não repercute no cálculo de férias e também não repercute no cálculo do 13º salário. A indicação seria a OJ 394 do TST, ok? Sobre os 15 minutos de intervalo antes das horas extras, seriam devido somente às mulheres, a indicação do artigo 384 da CLT também. O dano estético não há, portanto, indevida esta indenização. Os juros, você diria que a taxa se liga inaplicável ao processo de trabalho, devendo-se utilizar o artigo 39 da Lei 8.177 de 91, e os requerimentos finais seriam conhecimento, provimento e reforma da sentença, ok? Na questão prática agora, naquelas quatro últimas questões, a questão número 1, letra A, você colocaria que os pedidos de dano moral e de adicional de periculosidade estariam prescritos, súmula 268 do Tribunal Superior do Trabalho, e a letra B, você suscitaria a distribuição por dependência com base no Código de Processo Civil, artigo 253, ok? A questão número 1, então, base legal, letra A, súmula 268 TST, e a letra B, Código de Processo Civil, artigo 253. Na questão 2, a letra A, você colocaria que haveria uma identidade de matéria e mesmo empregador, portanto, o artigo 842 da CLT, dizendo que sim, que seria possível com base nesse dispositivo legal, CLT 842. E a questão 2, letra B, você diria que Gustavo não receberá hora extras porque não tem controle de jornada, artigo 62, inciso 2, e parágrafo único da CLT e também a súmula 287 do TST, artigo 62, inciso 2, e parágrafo único da CLT e súmula 287 do TST. Questão 3, letra A, você colocaria não, base legal, artigo 6º, inciso 3, da lei 11.901 de 2009. Então, a letra A, não, artigo 6º, inciso 3, da lei 11.901 de 2009. E a letra B, você colocaria que seriam devidos cabíveis 30% sobre o salário base. Ok? Questão 4, letra A, você diria que não é válido, pois ofende o artigo 642 da CLT. Ok? Questão 4, letra A, não é válido, pois ofende o artigo 462, caput, da CLT. E a questão 4, letra B, você diria o seguinte, não é válido, pois não há culpa do empregado e os riscos do negócio correm por conta do empregador. Artigo 462, parágrafo 1º da CLT, e também artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Ok? Essas são as minhas observações, e eu, assim como os professores André e Michele, esperamos encontrá-los todos no Churrasco da Vitória. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus.